A cantora Juliette Freire anunciou sua saída da empresa Rodamoinho, fundada por Anitta, onde havia assinado o contrato após vencer o BBB21. A decisão foi revelada na manhã desta segunda-feira, 13, surpreendendo seus seguidores e fãs. Juliette, que decidiu entrar no mundo da música após sua vitória no reality show, informou que deixará de ser uma das artistas do selo a partir dos primeiros dias do próximo ano. A notícia foi compartilhada nas redes sociais com um comunicado conjunto, onde a Rodamoinho e Juliette afirmaram que a decisão foi tomada em comum acordo. A empresa agradeceu a cantora, seus sócios e equipe pela confiança, respeito e amizade construídos ao longo da parceria. Além disso, nos últimos dias, Juliette enfrentou acusações de plágio em uma de suas músicas lançadas em colaboração com Duda Beat. Internautas apontaram semelhanças entre a canção Magia Amarela e Amarelo de Emicida. A cantora reconheceu o erro e se colocou à disposição para retirar a música das plataformas e cancelar uma campanha publicitária relacionada ao single. A notícia da saída de Juliette da Rodamoinho marca um novo capítulo em sua carreira musical, e os fãs aguardam para ver como essa mudança impactará seu futuro na indústria da música.